Olá caros amigos e amigas da Associação Regina Fidei esse é o nosso programa das 20 horas sempre com algum conselho que o Padre Pio nos deixa para pensarmos e vivemos o dia de amanhã e que as modas do mundo não seja um modelo para o vosso vestuário mas sim a Virgem Maria e os Santos o mundo por oposição a Deus é repleto de coisas circunstâncias inúteis e fugazes a moda seja no vestuário seja o comportamento está cada vez mais inclinada as paixões vergonhosas da carne da soberba ó Padre Pio que ao abraçar a religião abdicou de toda e qualquer vaidade fazer-me escolher aquilo que realmente agrada Jesus e Maria Santíssima obrigado pelo conselho querido pai e pela proteção do dia de hoje pedimos a vossa bênção e boa noite Padre Pio em nome do Padre Pio e do Filho e do Espírito Santo e com você sim ser o dado Jesus e Maria e com você e boa noite a todos e boa noite a todos